Estão abertas as inscrições para a décima edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. O concurso vai selecionar redações, artigos científicos e projetos pedagógicos de escolas públicas e privadas. Especialistas e estudantes podem concorrer. Além de valores em dinheiro, os vencedores recebem bolsas de estudo e equipamentos de informática. As inscrições devem ser feitas pelo site do concurso até o dia 28 de novembro. A iniciativa é da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, em parceria com outros ministérios e com a ONU Mulheres. De Brasília, Ana Gabriela Salles.